Pé na Roça, oferecimento SAF e Clube Soul. Benefícios e vantagens pra você. Alô, minha gente querida da cidade, do interior. Tá começando mais o programa Pé na Roça na sua telinha, na sua TV. Coisa boa estar aqui com vocês. Olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as queimadas, né? Quais são os recursos que você pode utilizar pra fazer a limpeza do seu solo, pra matar as pragas, enfim, tudo isso que acompanha a questão de quando você vai fazer um cultivo na sua terra. Vamos falar também de uma coisa muito bacana que a gente foi lá no Kennedy e a gente conversou sobre algumas espécies, né? Alguns tipos diferentes de orquídeas. E hoje a gente vai falar da Dendrobium Olho de Boneca, que inclusive você pode ter no seu jardim e não sabe. Ele mostrou pra gente como fazer as mudinhas, como compartilhar com as pessoas. Isso é importante, a gente mostrar pro pessoal como é que faz a compartilhamento. E aí, falei, a gente vai criar uma série, né, de reportagens falando sobre as orquídeas, as suas peculiaridades, o cultivo e tudo mais, né, durante todo um processo do programa. Vamos lá no Edinho da Neopet Shop. Algumas dúvidas dos nossos telespectadores foram enviadas pra gente e a gente passou pro Edinho. Ele explanou algumas coisas referentes aos nossos amigos animais e a gente vai conferir no programa de hoje, que tá apenas começando! Programa Pé na Roça tá de volta na sua telinha. Antes da gente ir lá conversar com o Edinho e ele explanar algumas dúvidas que foram passadas pra nossa produção referentes aos nossos amigos animais, mas eu, lógico, preciso falar pra vocês da SAF. Essa empresa maravilhosa que tá sempre nos ajudando em todos os âmbitos da nossa vida. Por exemplo, precisou de um médico, de um dentista fazer um exame? Se você tiver um Clube SAF, o Plano SAF, você vai estar, né, sendo agraciado com um descontinho super especial que só o Clube SAF, que é a SAF, tem pra você. Fora o fato também que se você precisar, de repente, daquela assistência que a gente, infelizmente, vai precisar um dia, que é a assistência após-morte, a SAF vai estar lá pra te ajudar. Naqueles momentos mais difíceis, documentais, tem também um lugar muito bonito, muito aconchegante pra você dar a sua despedida final pro seu parente, pra pessoa que você mais ama. Então, faz isso. Faz, mantém em dia o seu carnizinho da SAF, paga tudo bonitinho lá, porque a SAF precisa desse retorno pra você. E se você é associado da SAF, lógico, você vai participar e pode participar do Clube SAF, benefícios e vantagens pra você. Dá pra ver esse QR Code do lado aqui, ó. Abre o seu telefone, escaneia esse QR Code aqui, ó. Entra lá e faz o seu cadastro. Coloca lá o CPF do titular da conta, a inscrição da SAF, tudo bonitinho. Vá lá e faz parte do Clube SAF. Qual é a vantagem disso? Você vai ter acesso a desconto e vantagens em produtos e serviços, cursos, um monte de coisa que você pode imaginar. Tudo através do Clube Soul. Fora o fato também que se você tá lá, você vai ver que de vez em quando tem alguns sorteiozinhos lá. Você vai selecionar lá o seu número da sorte e já tá fazendo parte do sorteio. Só resgatar seu cupom. Resgatou seu cupom, já tá fazendo parte do sorteio. E torce pra ganhar, tá bom? O Clube Soul e a SAF sempre trazendo coisas boas pra gente na nossa vida, porque amigos fazem planos. Agora vamos lá com o Edinho da Neon Pet Shop, que ele vai falar algumas dúvidas. Ele vai responder algumas dúvidas que foram enviadas pra nossa produção e o Serginho passou pra eles. Vamos lá conferir? Gente, no nosso quadro É Bom Saber, a gente vai fazer uma coisa muito interessante com o meu amigo Edinho da Neon Pet Shop e vamos fazer também com outros segmentos pra orientar você, como você lidar com alguma coisa em casa, ou lidar com os animaizinhos. E a gente vai fazer esse quadro, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E a gente vai falar com o Edinho da Neon Pet Shop, que é o nosso parceiro, nosso cliente, sobre perguntas que telespectadores mandam pra gente, a dona Creuza, por exemplo, ela pediu pra fazer o seguinte, aqui ó, pra falar com o Edinho, pra ver o que pode ser feito assim. Ela disse que ela tem um coque espênio, que é lindo aqui o cachorro, o coque espênio é muito lindo. E ele é muito comilão, e é mesmo, bichinho é tentado, muito comilão. Ela quer saber o seguinte, ela deixa a comida na vasilha o dia inteiro, e ele come mesmo, vai botando e vai comendo. E aí, cara, a tendência do cachorro é engordar. Ela disse que se pode deixar a comida na vasilha dos cachorros, ou se não, se pode dar essa comida pro cachorro assim, em horários diferentes, que ela irá sair de casa, né, e fica complicado, ela deixa a comida na vasilha. O Edinho vai te responder, tá bom, amiga? Uma pergunta interessante, que ela é bem funcional, é a dúvida de muita gente. O que a gente orienta é o seguinte, quando toda ração, o fornecedor, ela te dá a quantidade diária que você tem que dar pro animal. Quando o animal é filhote, tem um ano, você vai pegar aquela porção que o fabricante tá indicando, e vai dividir em três porções durante o dia. Quando o animal já fica adulto, ele precisa comer uma vez só por dia, de acordo com a ração que você estiver dando, a quantidade ideal. Tem muita gente que deixa, às vezes, o potinho da ração do cachorro, do lado de fora, ou do gato, no quintal. O que acontece também com isso? Além de você deixar a ração não tão fresquinha, você dá a oportunidade de um rato chegar, de um pombo estar comendo, né, então, assim, a gente não orienta a que você não deixe a ração muito exposta, porque pode ficar um pouquinho aberta e tal, e aí perde um pouquinho a crocância, o cheiro. Então, eu acredito que seriam as pequenas porções, e as porções que você vai dar na hora do animal. Então, isso você facilita, você evita a questão de roedores, evita a questão de outros bichinhos estar comendo, e a ração está ali, fresquinha e sempre limpinha, vasilhinho, comedouro, sempre limpo, né? Então, assim, a gente orienta essa questão. Então, acho que é interessante você observar isso, para que você economize a ração e ofereça sempre uma ração fresca para o seu animal. Que legal, Edinho. Acabou não, tem mais, compadre. Aqui, ó, nosso ouvinte Olívia. Oi, Olívia! Ela falou assim, por que que o gato e o cachorro engordam depois da castração? Edinho, diz para a gente aí. Quando a gente castra os animais, né, seja ele o cachorro ou o gato, a tendência é ele ficar mais gordinho. Então, qual é o problema de ser gordinho? Eu sou gordinho, mas a gente tem que ser igual o humano, né? O problema não é só o cara estar gordinho, são as taxas dele. Taxa de colesterol, taxa de açúcar. Então, você mantendo um animal gordo por muito tempo, depois você pode ter problemas cardíacos, problemas com diabetes, problemas de articulações. Então, o ideal, a gente castrando o animal, tanto o cachorro quanto o gato, o gato tem as rações castradas, né? E o cão também tem a ração light para cachorro castrado também, que ela é como se fosse uma redução de caloria. É para que ele não tenha o sobrepeso e depois não tenha a acumulação de problemas de saúde, né? Então, por isso que é bom manter o animal sempre no peso ideal. Se ele estiver meio gordinho, você conseguir, para evitar esse acúmulo de problemas quando estiver mais velhinho, né? E a gente não ter dano, assim, na saúde do bicho, né? Se o bichinho podia viver 10 anos, ele pode viver 15, se você cuidar dele direitinho. Então, isso é uma dica que é interessante. Você poupa dinheiro e dá longevidade ao teu animal. E, finalmente, quer dizer, a gente vai fazer as perguntas, assim, né? Mas, assim, uma pergunta por programa, por um acaso, assim, nós estamos com três perguntas, assim. A gente vai fazer as três perguntas, tá? O Ronaldo, o cumpadre Ronaldo, lá de Duas Pedras, ele falou assim, Ah, Sérgio, a pergunta é, Jim, se dá chocolate para o cachorro, né? Ou para o gato, ele falou que é o cachorro, ele tem o cachorro, né? Se dizem que é perigoso, que é até veneno, né? Se dá chocolate para o cachorro. Aí, responde para ele aí, cumpadre. Na verdade, o chocolate, não só o chocolate, um biscoito doce, um biscoito de maisena, alguma coisa nesse sentido, tanto que a gente faz o seguinte, como hoje o mercado tem muito biscoito, tem muito snack, tem muito biscoitinho próprio para o cachorro e para o gato, tem cachorro que convive na nossa casa e, quando a gente está comendo, ele fica pedindo, e, às vezes, a gente fica com pena do animal e acaba cedendo um biscoitinho nosso ou um pedaço de carne, uma coisa muito gordurosa, muito temperada, que pode, às vezes, dar uma dor de barriga no cachorro ou no gato, pode trazer algum problema de alergia ou a questão de gordura, de chocolate. Então, o ideal é que você tenha o petiscozinho, ideal para o teu animal. Tem petisco à base de fruta, tem petisco à base de carne, tem a base de leite. Então, servindo aqui na loja, a gente vai ter qualquer petisco. Tem petisco para todos os bolsos, para todo mundo. Tem petisquinho no varejo, a gente abre aqui. Tem petisquinho em promoção. A gente está sempre criando algumas alternativas para você ter. Então, o cachorrinho que convive com a gente dentro de casa. Você está no café, você está na janta, você está no almoço, você está lhe pedindo. Você simula que vai dar aquela coisa que você está comendo, mas você pega e dá o petisquinho para ele. Então, cada um tem o seu petisco. A gente tem o nosso pipoca, o nosso churrasco e tal. E o cachorrinho, o gatinho, tem os petisquinhos deles. Então, gente, olha, se você precisar de alguma coisa da Neopet Shop, vai lá no Edinho, conversa com ele, ele vai te dar orientação direitinho. É claro, você tem o seu veterinário, tudo direitinho. Mas as coisas assim, curiosas, coisas que você pode fazer, o Edinho tem uma larga experiência, muitos anos já no mercado, ele vai te ajudar sim, com certeza. E outras pessoas virão para fazer, responder coisas das suas perguntas, que você precisa se orientar, a gente vai fazer isso aí no nosso programa, no nosso quadro aí, que é bom saber sempre. Um intervalinho pequenininho, a gente volta já já, não sai daí não, hein? Pequenos ou grandes? Fofos ou incrivelmente lindos? A Neopet Shop sabe da sua paixão por eles. E o quanto é importante a qualidade, variedade e preço em cada alimento, medicamento, higiene e muito mais. Neopet Shop, uma história de amor com Nova Friburgo. Porque bichinhos saudáveis, família feliz. O que é importante o prédio que a gente tem, Descubra o encanto das orquídeas no Cantinho das Orquídeas. Além das lindas flores, nós temos folhagens, suculentas, várias espécies de plantas, vasos e insumos para o cultivo. Com uma variedade única de espécies, cores e aromas, oferecemos uma experiência incomparável para os amantes de orquídeas. Do cultivo à decoração, do presente especial à simples admiração. O Cantinho das Orquídeas é seu destino definitivo. Visite-nos hoje mesmo e mergulhe no mundo mágico das orquídeas. Orquidário Cantinho das Orquídeas, na estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Estamos esperando por você. Orquidário Cantinho das Orquídeas. A beleza você encontra aqui. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Um amigo pra confiar Um parceiro para contar Eu te entendo Eu te quero bem Tem cartões pra você comprar Do cinema ao celular Eu te entendo Eu te apoio Onde for O segred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É tempo O que contar É confiar Realizar De jeito O que é Não é só dinheiro É Ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos Investimentos É tempo É tempo De voltar Ao seu lado O programa Pé na Roça Tá de volta Na sua telinha Na sua TV E agora a gente vai falar De um assunto muito importante Por exemplo A gente tá fazendo uma obra Tá quebrando uma parede Fazendo um banheiro novo Fazendo um puxadinho Pra colocar na sua sogra Cavando um buraco lá Tá limpando o jardim Tá gerando entulho Primeira coisa que você vai pensar É a papa entulho Pensou em entulho Papa entulho Eles vão deixar a caçamba Na sua porta O tempo que for necessário Vão recolher Todo aquele entulho O que é lixo Vai pra IBMA O que é entulho Vai pro local De descarte Correto Dentro da lei Tudo legal Tudo bonitinho Agora Se você pegar Esse entulho todo Joga na calçada Você tá arrumando Um problemão Pra sua vida Se você pega esse entulho Joga numa praça pública Primeiro que é crime E outra coisa Meu Deus do céu É bom senso Pelo amor de Deus Se você pega Entulho Paga alguém Pra levar Pra depositar Num terreno baldinho Ou numa estrada Erma Numa estrada distante Meu amigo Que cabeça sua Pra quê? Primeiro que você Tá cometendo Um crime ambiental Segundo que você Tá jogando Um rejeito seu Num local Que vai atrapalhar O fluxo de trânsito Da pessoa Que vai atrapalhar A questão da natureza E vai enfiar A nossa cidade Outra A gente tá em época De queimadas Se você colocar Um entulho ali Que entra em combustão De repente Uma lata de tinta Que tem Tine Não sei Vai que pega fogo Naquilo ali Lambe fogo Pra ir afora Quem vai Pra Pra Grande Spinelli Eu já mostrei Inclusive Uma reportagem Gente Dá tristeza De ver Todo dia Que você passa Lá Todo dia Você pode passar Lá e você vai ver Tem entulho Depositado Na beira do caminho Dizem que também Lá no Toledo Tem um lugar lá Que eles fazem Depósito irregular De entulho Gente Pelo amor de Deus A PAP Entulho Tá lá Pra nos ajudar E outra coisa Não é de responsabilidade Da prefeitura Fazer a retirada De entulhos Não é A prefeitura Faz um favor Pra população Cada entulho Cada dono do entulho O dono do entulho Que tá gerando entulho Tem que contratar a caçamba Porque veja bem Se a prefeitura Arrumar uma caçamba Pra fazer esse serviço Pra você O fulano vai querer O ciclano vai querer O beltrano vai querer Um outro distrito Vai querer Todo mundo vai querer E olha só A confusão Que você tá arrumando Vai ter que comprar Equipamento Pra fazer Pra serviço Pra prestar esse serviço Pra população Vai ter que comprar Um caminhão próprio Pra fazer isso Vai ter que abrir Uma licitação Dá pra entender A problemática Que tá Sendo acarretada Por conta de alguns Pequenos Pessoas Então gente Precisou de entulho Pense lógico Papo entulho Eles vão estar lá O tempo que for necessário Pra te atender Dá uma ligadinha pra lá Já pensou? Liga a televisão Ainda não Vai lá Pega teu telefone Dá uma ligadinha pra lá Pro pessoal da papo entulho Vai lá Liga Reserva sua caçamba Como eu falei Vai ficar o tempo Que for necessário Na porta da sua casa Você vai encher Eles vão recolher Precisou de outra Eles mandam outra E eles vão fazer o descarte Da forma correta Com responsabilidade social E ambiental Tá bom? Agora Sargin foi numa tal De segunda-feira Sem lei Vamos conferir o que aconteceu lá Gente, eu tô num grupo agora Que é um mal barato Que é tal da segunda sem lei É uma vez por mês O grupo se reúne É gente pra caramba Gente Eu fui Agora eu tô nesse grupo É bom demais da conta Sabe? São uns grandes amigos Que a gente tem Tanto no rádio Como na TV Os parceiros também Do nosso programa Pena Rosa E eu fui convidado Agora eu tô nesse grupo Aí a gente foi Pra Santa Rita da Floresta Né? É... Lá da Santa Rita da Floresta É pro lado assim Que vai pra Madalena Porque assim Nós tá aqui Olha, mas foi um barato Olha, nós visitamos O Alambique Né? Vocês vão ver as imagens A gente Aí visitamos O Alambique Depois nós fomos Pra um sítio Né? Né? De também Que faz parte Do nosso grupo Lá da segunda sem lei E gente Tem muita coisa Olha É feijoada É churrasco Cantoria Olha Tem uma turma lá De violeiro Sanfoneiro Os caras são fielos E o padre Até o padre Cantou com a gente Tivemos mensagem bonita A chegada É muito interessante O Alexandre Miranda vai botar aí Os sanfoneiros chegando E é uma festa, gente É uma reunião de amigos Bem Confraternização Coisa muito linda Muito gostosa De ver O encontro dos amigos Nós paramos assim No meio do caminho As vãs vão parando Sabe? Vocês vão ver aí O pessoal vai parando Vai comendo pescoço de galinha Té de galinha Gente, é bom demais Né? Vocês vão assistir isso aí E sempre que vocês puderem Formar grupos Né? Pra confraternizar Assim Pra ficar Entre amigos É muito bom demais Essa união de amigos Viu? Então foi um passeio Muito legal Aí só vai subir um sonzinho Aí, Mirandinho Vai subir um sonzinho Pra vocês verem O que que é Esse grupo maravilhoso Que é Segunda Sem Lei Muito legal E obrigado, gente Por vocês Permitirem que eu participe Né? Do grupo de vocês Adorei E vou em outra vez Claro, com certeza Alô, Pernambuza Estamos chegando No rancho aqui Olha só Segunda Sem Lei A turma da Segunda Sem Lei Chegando aqui Em Santa Rita da Floresta Olha só Que beleza E vai subir um sonzinho Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Eita, nós é uns modão arrumado, que eles arrumam aí, bom demais da conta, é uma festa, já disse, sem lei, né? Não tem pudor nenhum, vai no que tiver que ir. Teve um lambique lá, rapaz, cheguei, cheguei a lamber os beijos, só para eu gosto, 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 mas é remediado, lógico, sem pensar naquele excesso, tudo, nada, não é? Só um guarista, você está vendo meu barriginho do lado aqui, com a bandeira do Brasil? Gosto, dá umas linhas e tomar uns engasgagatas, que nem o Serginho fala, é bom, é bom, de vez em quando é bom, não tem problema, mas o excesso é que mata, é complicado, tá bom? Gente, e agora vamos lá para o nosso jornalzinho da Ruraltech, que eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês, referente aos produtores rurais, é lógico, a Ruraltech sempre nos dando esse apoio muito bacana. Pensou em alguma coisa referente à produção rural, ou então a jardim, alguma coisa desse gênero, a Ruraltech está lá para te ajudar nesses momentos também. Mas vamos conferir o que eu tenho para falar para vocês aí, que é importantíssimo, e é um negócio que a gente está vivendo agora. Agricultura ao seu alcance. Oferecimento Ruraltech, no Ceasa, Campinas, e água quente em Teresópolis. O Agricultura ao seu alcance está começando, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta na nossa vida, que é a questão das queimadas, as queimadas controladas, né? Ela tem afetado a qualidade do ar, a temperatura, a secura que está no tempo também. E, infelizmente, essa é uma prática que é muito utilizada, né, pelos agricultores de pequeno, médio, grande porte, para fazer a limpeza do terreno em entre safra, ou então para começar, né, um cultivo. Uma coisa que eu tenho a dizer é que essa prática é uma prática muito antiga, e a tecnologia evoluindo do jeito que está evoluindo, ela está sendo substituída ao longo do tempo, mas alguns produtores ainda insistem em utilizar desse recurso, que, vou ser sincero para vocês, não é a coisa mais certa e exata para ser feita. Por quê? Primeiramente, quando você faz uma queimada no terreno para fazer a limpeza, você muda a característica do solo, as características químicas, físicas, biológicas, a questão dos nutrientes que existem naquele solo também, como vocês viram na última matéria com o pessoal da Ruraltech, com a Alana Ruraltech, falando da questão da análise de solo. Pois é, o pH desse solo vai alterar, vai ficar mais ácido, vai ter mais alumínio nesse solo, fora o fato também que você está matando toda a matéria orgânica, matando os fungos e as bactérias que são necessárias para o desenvolvimento do seu plantio. Isso é errado fazer. É complicada essa situação, porque por mais que você faça um acero em volta de toda a sua propriedade, seguindo as normas técnicas que são criadas, inclusive para mitigar o fato desse fogo que você está colocando controlado ali, passar para outros lugares, mesmo que você faça esses aceros, não é muito adequado você fazer isso. Primeiro que você vai gastar uma quantidade muito superior a nutrientes que você precisa colocar no solo. Na questão da correção, na questão de implementos, os suplementos para o solo, a microbiota, tudo aquilo você vai ter que colocar no solo novamente. Existem algumas coisas que você pode estar fazendo no seu solo para melhorar o cultivo e para não ter que fazer as queimadas, que é a agrofloresta, o agrocultivo. A agrofloresta nada mais é do que você incorporar as suas plantações no meio daquela micromata que tem dentro do lugar onde você cultiva. Você pode fazer também a limpeza mecânica, manual, onde você vai utilizar de algumas ferramentas. Vai ter os tratores, vai ter as máquinas que fazem toda aquela condução daqueles materiais orgânicos que você está limpando. E você, inclusive, pode utilizar daquela matéria orgânica, logicamente, tirando as pragas. Existem as pragas que fazem também, que nascem depois daquele cultivo, nascem algumas pragas que são difíceis de você fazer o manejo. Ali também você pode utilizar, inclusive, alguns defensivos que não vão agredir tanto o solo. Utilizou os defensivos, você vai lá, faz a revolução do solo, a incorporação do solo, passa todo no maquinário para fazer a limpeza disso. Você pode optar, logicamente, pela agrofloresta também, que é uma opção, inclusive, mais viável até do que fazer isso tudo. Outra coisa também que está sendo bem vista, não sei se você vai nesses locais de Nova Friburgo, da parte produtiva de Nova Friburgo, que são os canteiros que as pessoas fazem nos morros. Hoje, aqui em Nova Friburgo, a característica da nossa topografia são aclives muito acentuados. E por conta disso, e por conta do maquinário que é oferecido, que esses grandes produtores e pequenos produtores têm acesso, eles fazem os canteiros retos, de comprido, no solo que ele tem disponível para fazer, no aclive que ele tem disponível para fazer. Alguns erros estão sendo colocados ali. Primeiro, você vai ter um desperdício, uma perca muito grande de minerais, de nutrientes no solo, quando tiver uma chuva, uma grande chorrada. Vai abrir, inclusive, deterioração daquele solo ali, causando um grande desperdício de matéria orgânica ali também. O certo, que inclusive a Embrapa, o pessoal que entende desse assunto fala, é plantar em curvas de nível, acompanhando o nível do terreno. Eu sei que é difícil de fazer isso com o maquinário que, de repente, você tem na sua casa, ou com o maquinário que você pretende comprar, mas sim, é necessário que você faça dessa forma primeiro, para você manter o solo da melhor forma possível, características químicas, físicas e biológicas, e também para que você não perca a sua produtividade por conta de uma chuva que vai desbarrancar, você vai perder a estrutura daquele terreno que você tem. Outra coisa que é bastante fundamental manter esse fato também em evidência, é que todo local que você vai plantar, os topos de morro têm que ser obrigatoriamente preservados. Primeiro, para ter a estabilidade do solo, para não escorrer aquela água toda do topo do morro lá para baixo, você tem um aterro lá embaixo, e toda aquela terra que você tem ali em cima, porque você descobriu o teto do morro. Você vai perder uma pequena parte da sua produção, mas vai ganhar na questão da natureza. Então, a gente tem que analisar essa situação num contexto geral e pensando, logicamente, nas futuras gerações. Mas voltando à vaca fria, as queimadas são coisas que estão acontecendo constantemente. Vocês estão vendo aí nos jornais, mostrando lá no Mato Grosso, no Amazonas, no sul do país, as queimadas estão assolando e muitos produtores perderam grande parte da sua produção por conta das queimadas criminosas e por conta de queimadas que alguns agricultores utilizaram para fazer a limpeza do seu terreno. Então, como eu falei, existem coisas que você pode fazer para evitar que você coloque fogo no seu terreno. Então, vamos lá colocar a mão na consciência e fazer da melhor forma possível. Mas fez o seu Revolução do Sol lá, aquela coisa toda, fez análise química, física e biológica através do Alain lá na Ruraltech, descobriu o que está faltando e o que está sobrando no seu solo. Dá um pulinho na Ruraltech e lá na Ruraltech você vai ter os insumos, os nutrientes, tudo o que você precisar para colocar no seu solo. Tem lá na Ruraltech, no Seasen Conquista, em Campinas e também em Água Quente, lá em Teresópolis. Então, você tem três filiais, três lojas onde você vai ser muito bem servido e vai ter o Alain, esse especialista técnico e agropecuário que vai estar fazendo esse trabalho importantíssimo para você e garantindo que sua produção vai ser muito bem acentuada gastando pouco e, lógico, utilizando os recursos que você tem ali na mão. Mas, voltando à questão das queimadas, pense bem antes de fazer alguma queimada para fazer a limpeza do seu terreno. Porque, além de você estar se prejudicando, você está prejudicando toda uma geração a partir da sua e, lógico, preservando também, está causando problemas, inclusive eu, né? Eu tenho problema de sinusite, essas coisas. Nossa, eu estou sofrendo demais com esse vento seco aí, esse clima aí quente, seco, rapaz, de contar um negócio. Uma dor de cabeça absurda. Vamos evitar que isso aconteça, gente? Esse céu cinzento que você está vendo aí, que a gente só via em São Paulo, a gente está vendo isso aqui. Olha que tristeza. Vamos manter a nossa natureza intocada e bonita do jeito que ela merece e do que ela é. Agricultura ao seu alcance. Oferecimento, Ruraltech, no Ceasa, Campinas e água quente em Teresópolis. É isso aí, minha gente. Um intervalo pequenininho. A gente volta já já com mais Pé na Roça para você. Tchau, 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 tchau. Descubra o encanto das orquídeas no cantinho das orquídeas. Além das lindas flores, nós temos folhagens, suculentas, várias espécies de plantas, vasos e insumos para o cultivo. Com uma variedade única de espécies, cores e aromas, oferecemos uma experiência incomparável para os amantes de orquídeas. Do cultivo à decoração, do presente especial à simples admiração. O Cantinho das Orquídeas é seu destino definitivo. Visite-nos hoje mesmo e mergulhe no mundo mágico das orquídeas. Orquidário Cantinho das Orquídeas, na estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Estamos esperando por você. Orquidário Cantinho das Orquídeas. A beleza você encontra aqui. Pequenos ou grandes? Fofos ou incrivelmente lindos? A Neon Pet Shop sabe da sua paixão por eles. E o quanto é importante a qualidade, variedade e preço em cada alimento, medicamento, higiene e muito mais. Neon Pet Shop. Uma história de amor com o Novo Triburgo. Porque bichinhos saudáveis, família feliz. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Programa Pé na Roça está de volta, minha gente. Agora a gente vai lá para o Kennedy falar sobre a tal da Dendrobium, olho de boneca. Provavelmente você tem na sua casa e não sabia que era esse nome bonito, né? Sabia que tem o desenho do olho de boneca certinho na flor. E a gente está no momento, na época da florada dessa flor tão bonita que segundo o Kennedy, ela não é nativa. Eu achava que era nativa aqui do nosso país. Mas o que é mais curioso, além de ela não ser nativa do nosso país, ela não tem inseto que vai fazer a propagação. Nenhum inseto vai na flor dela para fazer a polimização. Ela pega de uma forma muito peculiar. Olha, por exemplo, está vendo essa bolsinha aqui? Isso daqui é a Dendrobium, olho de boneca, só que ela é mais arrocheada. É aquela que a gente encontra nas casas das pessoas. Inclusive, é a que a gente consegue fazer mais fácil a doação de mudinhas para as nossas amigas, para os nossos amigos, para as pessoas que chegam na nossa casa. E é a coisa mais linda do mundo, gente. Estão vendo a imagem aí? Pois é, essa aí é na minha casa. Tem muita coisa disso aqui. A nossa vizinha lá embaixo tem até mais. tem uma parede, um muro lotado disso daqui. Então, gente, é um troço maravilhoso. A natureza é bonita demais. E o Kennedy vai falar um pouquinho dessa peculiaridade aqui, dessa Dendrobium, olho de boneca, que, inclusive, eu acho que isso daqui a minha esposa ganhou da tia dela. Enfim, vamos conferir a matéria e ver o que vai rolar. Olá, pessoal. Eu sou o Kennedy aqui do Orquidário Cantinho das Orquídeas. Hoje a gente vai estar começando falando sobre os Dendrobiums, que são aquela tradicional olhinho de boneca que todo mundo tem no jardim, aquela roxinha. Alguns dizem que como que ela vai parar, se ela é nativa do Brasil, se ela não é nativa do Brasil. Ela é asiática, do Oriente, Oriental lá, do Japão, naquela região lá. Na realidade, ela vem junto com a colonização japonesa. Os pessoal dizem, não é afirmado ainda, não tenho base para se falar assim. Mas, assim, disseram que ela veio com a colonização japonesa para o Brasil. Na época, eles trouxeram e ela propaga por galho. Então, qualquer galinho que quebrou, a pessoa amarra na árvore, ela brota e vai embora. Mas polinização natural dela ainda no Brasil não tem. Cheguei na floricultura. Eu quero escolher um adendróbio para me levar para casa. Qual que eu devo escolher? Sempre a gente vai no que? Na que está mais um botão. Tem mais botãozinho para abrir. Ela pode estar com umas florzinhas abertas, mas sempre na pontinha se mais botão. Aí a pessoa fala, ah, mas ela está amarelando a folha, está caindo. Ela solta a folha dela amarela para cair para ela soltar a flor. Então, a maioria das vezes pode ver que ela está florindo, ela vai ser num pendão que ela já caiu a folha toda. Esse pendão que está um verde, igual essa daqui, dá para perceber, ela está sem folha nenhuma. Então, foi ela que floriu é porque caiu a folha. Esses dois, um verdinho com folha, que vai ser o que vai florir ano que vem. Então, olha lá, está limpinha, está bonitinha o vegetal. Um botãozinho para durar mais na sua casa, você leva ela para casa. Cheguei em casa, onde eu devo colocar ela? Um local com boa iluminação, toda planta é orquídea com flor, pode bater em qualquer local de dentro de casa. Acabou a flor, aí sim a gente vai entrar no processo de cuidado para ela florir para o próximo ano. Tá bom? Essa daqui é uma espécie que vai muito bem em árvore. Ela adora o vaso de barro, um vaso mais seco, um cachepô, um tronco de árvore. Num vaso de plástico, a gente cultiva ela, a gente usa bastante cascalho e bastante pedra brita para ela ficar mais seca. É uma planta que também exige pegar mais claridade. Ela gosta de mais sol direto no vegetal dela, na região mais fria aqui de serra. Região mais quente, a gente bota onde que tem uma copa de árvore, pelo menos naquele sol de meio dia, não pegar diretamente nela e não queimar. Mas a forma de propagar dela é muito fácil. Aí o substrato, a gente falou, eu posso amarrar ela no tronquinho, o tronquinho eu quero amarrar ela na árvore, eu vou botar no meu coqueiro no jardim. Como que eu devo proceder? A gente usa um pouquinho do esfagno, que é aquele músico, bota uma camadinha no coqueiro, pega uns dois ou três cabinhos desse, você bota e amarra de novo em cima e passa. Nos primeiros dias, a gente fala primeiras semanas, rega todo dia, pode jogar água à vontade. Qualquer orquíde, amarrou em árvore, tem que jogar bastante água nela para ela poder. E sempre na parte da manhã, para até a tarde ela já ter secado a raiz. E tem a parte de vaso, você pode utilizar também um vasinho furado, que isso aqui vai muito bem, que ela respira, como eu gosto de ficar em árvore, esse aqui vai passar bastante oxigênio nas raízes dela, vai sair bem. A questão de adubação, como que eu devo adubar ela? Essa por ser uma planta bem resistente, você pode amarrar na árvore, se não adubar, ela vai florir ainda normalmente. A adubação faz o quê? Ela dá mais quantidade de flor e a flor durar mais tempo. Então a gente pode usar o químico, que a gente utiliza o da forte, ou o orgânico, que é o bocache, que a gente mais utiliza aqui no orquedário. Para a árvore, a gente aconselha a utilização do porta-adubo. Por quê? Na árvore, se você for botar o adubo no pezinho dela, vem a primeira chuva, vai levar embora. E no porta-adubo não. Encheu aqui dentro com o adubinho, tampou, a gente vai por trás da planta, entre o tronco e a planta, que vai estar lá o tronquinho assim, a planta está aqui. Você vem aqui por trás e vai espetar ele e ele vai ficar nessa posição assim. Porque aí a água entra por cima, passa pelo adubo e sai na raiz da planta para sugar o nutriente. Qualquer mudinha dessa serve para você dar na sua visita. Então, qualquer galhinho que você retirar aqui, pode dar na pessoa e ela vai levar. Claro que ela vai ter que ter um cuidado no início, né? Se for um galhinho só, se ele não tiver raiz, ele brota, ele dá cake. São essas mudinhas que dão em cima. Aí você quebrou aqui com raiz, você já pode amarrar ela e que ela vai bem. Então, quem quiser estar conhecendo mais variedade, quiser mais alguma explicação, quiser estar conhecendo o orquidário, a gente está na estrada Terezópolis-Fiburgo, próxima à Casa Suíça. Chegou na Casa Suíça, primeiro à direita, quem vai para Campinas, na estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Vem conhecer a gente. Show de bola, né gente? Olha, não tem erro. Está querendo comprar uma orquízia, está querendo comprar uma flor para colocar no seu jardim, está querendo comprar também os insumos, os nutrientes e tudo que é necessário para colocar na sua orquídea, não pulindo no orquidário o cantinho das orquídeas. Como o Kennedy falou, estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Entrou ali depois da queijaria escola, não tem aquela vaca vermelha, entrou ali, 3 quilômetros, você vai ter lá um estacionamento muito bacana para você fazer as suas compras, o tempo que for necessário e o Kennedy vai te atender da melhor forma possível. O que é mais bacana, o pós-venda é importantíssimo, até porque a gente está falando de seres vivos. A gente fala e insiste nisso, e o Kennedy te ajuda na questão do cultivo dessa flor, que é tão difícil, tão complicada, às vezes, de lidar. Às vezes a gente compra, fala assim, ah, eu comprei a planta, a planta morreu logo em seguida. Às vezes você não soube cuidar, meu querido, infelizmente. E o Kennedy nos ajuda nesse passo a passo também. Tá bom, minha gente? Então, pensou em orquídeas, pensou em flores, orquidário, cantinho das orquídeas, estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Dá um pulinho lá e atesta o que eu estou falando, que o lugar lá é lindo demais. Tá bom? Um intervalo pequenininho e a gente volta já já com mais Pé na Roça pra você. Descubra o encanto das orquídeas no cantinho das orquídeas. Além das lindas flores, nós temos folhagens, suculentas, várias espécies de plantas, vasos e insumos para o cultivo. Com uma variedade única de espécies, cores e aromas, oferecemos uma experiência incomparável para os amantes de orquídeas. Do cultivo à decoração, do presente especial à simples admiração. O Cantinho das Orquídeas é seu destino definitivo. Visite-nos hoje mesmo e mergulhe no mundo mágico das orquídeas. Orquidário Cantinho das Orquídeas na estrada Conquista Campinas, quilômetro 3. Estamos esperando por você. Orquidário Cantinho das Orquídeas. A beleza você encontra aqui. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável que reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E pra retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Pequenos ou grandes? Fofos ou incrivelmente lindos? A Neon Pet Shop sabe da sua paixão por eles. E o quanto é importante a qualidade, variedade e preço em cada alimento, medicamento, higiene e muito mais. Neon Pet Shop. Uma história de amor com Nova Triburgo. Porque bichinhos saudáveis, família feliz. Pena Roça está de volta, minha gente, coisa boa. E agora a gente vai falar dos animaizinhos, né? O Jura Santos vai mostrar o que é que ele flagrou nas suas armadilhas de câmera. É bom demais, né? E se você não conseguiu assistir esse programa da matéria do Jura Santos, você pode entrar lá no YouTube dele também, curtir esses e outros animaizinhos também que estão lá registrados no YouTube dele também. Vai lá, assiste, curte, comenta, compartilha, manda pro planeta. Faz esse favor pro homem também que ele precisa, ele merece. Ele é um profissional de alto calibre que está inclusive ajudando a nossa localidade aqui e região a ter um destaque e um referenciamento dentro do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, mostrando que a nossa fauna, que a nossa flora, ela é muito complexa e muito rica. Vamos curtir um pouquinho o trabalho do Jura Santos? Então pessoal, estou no viveiro da Mata Atlântica aqui com o Alexandre, que também é coletor, não é isso, irmão? Isso. E outra, Alexandre, aqui no viveiro da Mata Atlântica todas as árvores são sempre as nativas, não é isso? Não, nós só produzimos só nativas, nada de exóticas. Quanto que custa mais ou menos uma muda? A gente tem muda de quê? Nós temos aqui dois valores, a de 20 reais que é no vaso e de 5 reais que é no tubete. Qual as espécies que mais sai, Alexandre? Cara, o que mais sai é assim que a taia fauna, os pássaros, essas coisas assim. Frutíferas, não é isso? Isso, as frutíferas. Pô, maravilha. Mas de qualquer maneira acaba saindo todas elas, né, Alexandre? Cada um tem o seu público, né? Exatamente, cara. Bom, maravilha. Estou aqui com o Alexandre no viveiro da Mata Atlântica e vamos para a conferência. Então, pessoal, conferência de câmera viveiro da Mata Atlântica, a primeira conferência. Olha que legal. E aí, chegando agora exatamente na mata para poder fazer essa conferência e também ansioso na realidade, porque quando você instala as câmeras e você volta no mês seguinte, você fica numa ansiedade para saber o que que passou exatamente naquele local. Bom, a câmera está exatamente aqui, na nossa Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. Já estamos carregando muitas imagens, muitas imagens. E pelo que eu estou vendo ali, coisas boas, viu? Feliz demais já. E logo no início, já temos aí o Tapiti, o Coelho do Mato. Uma espécie rara aí na nossa Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. O Tapiti comum também é conhecido como Catimba, o Coelho do Mato. E logo em seguida, uma Irara. Uma gambá. E olha só o que ela está fazendo. Essa técnica é muito incrível de pegar folhas, enrolar na cauda e levar para o ninho. Comportamento digno de uma gambá. as Cuica também faz isso. E ali um Tatu Galinha. Olha. Opa. Olha o Tapiti novamente ali na área. E outra. Repare bem o que ele vai fazer. Cara, se alimentando ali de uma vegetação rasteira. E essa imagem aí é bem interessante. Serve para pesquisa. Uau! Um gato do mato. Nosso primeiro felino no sítio. Olha que incrível. No viveiro da Mata Atlântica um gato do mato pequeno. Olha. Uau! Que pulo! Mais um Tatu Galinha passando por ali. Outro Tatu Galinha. Olha a altura desse Tatu. Que saúde esse animal. Mais uma Irara subindo. Opa! Desceu. Novamente uma outra Irara. Uau! Um Arapaçu grande. Um Arapaçu grande procurando alimentação ali. Novamente o Tapiti exatamente nessa mesma área ali. Provavelmente é uma área que ele se alimenta. Mais um Tatu Galinha. A frequência de Tatu Galinha nesse local realmente me chamou atenção. Ali tem uma trilha. Novamente outro Tatu Galinha. Repare bem o casco. A diferença do casco de um para o outro. E outra. Animais saudáveis. uma Gambá passando rápido ali. Um Iambu Guaçu. Uau! Esse registro me interessa. Isso dá uma boa fotografia. Então chega em mais uma câmera para fazer a conferência. Cara, muitos resultados bons. Aqui. É uma área bem preservada ainda. Esse local aqui. Com muito pôr. E tujussara. Uma mata em regeneração. Várias frutíferas também aí. Que faz uma diferença muito grande em questão de alimentação dos pássaros e dos roedores. Pelo que eu entendi aqui vai ser muito sucesso. Viu? Vai ser muito sucesso. Acabando de conferir ali a câmera descarregando já o cartão aqui. Que são 126 imagens. Chegando em casa a gente vai dar uma elaborada melhor nessas imagens para a gente ver exatamente o que que tem. E pontos como esse são pontos de passagem também de felinos. Tá? Que é uma das minhas expectativas nesse local. Eu acredito que a gente vai conseguir. E sobre esses pontos a gente está falando lá no curso de câmera strap como você encontrar locais como esse para conseguir um bom registro. Tá? Não se esqueça vá lá e confira. O link está logo aqui embaixo. Maravilha Uru Capoeira como eu gosto de registrar Uru Capoeira. Vem mais saindo da mata ali. Olha isso. E essa vocalização? Cara, que bandinho incrível. ó. Ó, mais Uru. Ó, outro. Aquele ali está com o tupetinho arrepiado. E aí, o Inhambu Guaçu passando logo em seguida. E ali, um Tatu de Rabo Mole. Olha aquela diferença no casco. Será que está molhado ou é uma marca? É, não dá para saber. Uma Gambar passando por ali. Linda, por sinal. e um Caxinguilê. Olha que incrível. Ele está com a fruta ali. E ele vai enterrar essa fruta. Por isso que ele é considerado jardineiro da floresta. Porque ele enterra e depois esquece onde está. Uma cuica cinzenta. Ó, que registro incrível. Esse bichinho é fantástico. Mais um Caxinguilê. ele retornando ali. Mais um Tatu Galinha. E olha a altura. Um macho, viu? Dá para ver claramente daqui. O Tapiti na área também. Outro Tatu Galinha. Olha, ele está achando uma alimentação ali. Olha que fantástico. Ele ia passar direto e de repente parou e aparentemente achou uma alimentação ali, viu? Ó, outro indivíduo. Opa, parou também no mesmo ponto. Olha lá. Esse foi rápido. Opa, mas achou logo mais à frente. Olha isso. Eu gosto quando esse bicho fica em frente à câmera assim, parado, viu? Eu e Elisângela viemos aqui pela primeira vez com o Juram fazer a conferência de câmera para a gente ver quem veio morar com a gente. Porque eu e ela vamos plantar cada comidinha maravilhosa para eles. Vocês nem imaginam, né, Elisângela? Isso mesmo. É isso aí. Jacur, jardineiro da floresta. Essa ave aí é muito importante. Ela se alimenta de várias frutas, principalmente o palmito de uçara e defeca em áreas diferentes semeando o palmito de uçara aí para reflorestar as nossas matas. E ali mais um tatu galinha. Cara, a quantidade de tatu é incrível. A gente registrou rabo mole, tatu galinha, falta o mirim para registrar nesse lugar. Mais um tatu galinha ali. Opa, olha esse. Esse é cego. Olha lá. Você vê que não reflete a luz no olho dele, do lado esquerdo. Cara, que incrível. Um cachinguilê ali. Mas que incrível aquela cena. Você viu isso? A luz não refletiu no olho do tatu. Mais um tatu galinha. Uma irara. Ali ele, novamente. Isso. Agora a gente consegue identificar. Opa, um tatu de rabo mole. A gente consegue identificar esse indivíduo. Com precisão. Esse, o olho está clareando, então não é ele. uma gambá passando por ali. Mais um tatu galinha. Cara, que frequência fantástica de tatu galinha. Esse refletiu os dois lados do olho. Achou uma alimentação ali. E agora, opa, um cachinguilê. Mais um cachinguilê ali na área. Epa, saiu rápido. Opa, voltou. Que isso? Essa cauda me encanta, viu, do cachinguilê. Mais um tatu galinha. E aí, ó, esse reflete claramente os dois olhos. Olha lá ele. Novamente. É isso. Cara, um tatu galinha. Um idoso aí para o sinal, viu? Uma gambá carregando ali uma fruta. Opa, uma irara. Olha, um macho. Carregou alguma coisa ali. Olha esse cachinguilê. Olha essa tonalidade. Cara, completamente diferente essa tonalidade. Opa, achou ali um abacate. Essa câmera fica exatamente embaixo do pé de abacate, que é uma árvore frutíferas que não é da nossa Mata Atlântica, não é nativa da Mata Atlântica, mas porém é uma das alimentações mais fantásticas que a gente tem dentro das nossas matas, viu? Porque ela atrai além dos roedores, os canídeos e os pássaros. E faz toda a diferença na alimentação, viu? mesmo não sendo da Mata Atlântica, é uma das árvores importantes aí para a alimentação dos animais. E essa tonalidade me chamou a atenção, viu? Acabando de se alimentar ali do abacate. E aí a tonalidade correta. O cachinguilê e uma sabiá. Uau! Olha o que temos ali. Uma araçari poca fêmea. Também se alimentando do abacate. Essa ave é extraordinária para uma boa fotografia, viu? É bom saber que tem ela aí. E ali uma cuica verdadeira. Mais um tatu galinha. E eu acho que é o ceguinho. É ele mesmo, viu? Já até botei um nome nele aqui. Mais um tatu. Não é o ceguinho esse. O ceguinho está com a marca branca no casco. Olha lá. Esse daí é ele. Uma gambar com abacate ali também. Ó, levando para comer em outra área, viu? E mais um tatu galinha ali. Cara, que frequência de tatu, viu? Então, mais uma câmera. E aqui, um dos registros que eu gosto, viu? É os felinos passando de dia. registro perfeito ali desse gato do mato pequeno que é uma espécie ameaçada de extinção e a gente vem registrando ele aí com uma boa frequência. Isso me deixa muito feliz, viu? Isso é sinal que a natureza está tomando-se um rumo para coisas boas, para coisas melhores. E isso só me deixa feliz. E ali, um tapete parado em frente à câmera. Eu gosto muito dessa cena. Olha ali, tomando um banho ali, dando uma geral ali nos bigodes. Cara, que animalzinho incrível. E ali, o Inhambu Guaçu. Essa área é uma área bem propícia para a alimentação dos pássaros, viu? Ó, mais uma vez o Inhambu Guaçu ali, também se alimentando. Deve estar rolando ali alguma frutazinha caindo ali no chão e ele se alimentando. E aí, repare bem essa gambá. Lá atrás tem um insetinho andando. Ó, a gambá quase pegou. Ó lá. Uau! Fez um lanchinho ali, viu? Esses bichinhos fazem parte da dieta da gambá. mais um Inhambu Guaçu na área ali. Também procurando alimentação. Opa! Uma cuica verdadeira. E tem um cachorro latino. Ela ouviu. Ó. Já foi para a área de proteção, viu? Ali, uma juriti. Uma juriti pupu. Olha, que alongada. Incrível. Eita! Eu gosto disso. Olha esse comportamento. Uma sabiá coleira ali também exatamente nesse mesmo ponto. Nesse ponto a gente vai registrar bastante aves. Olha isso. Uru capoeira. Um bandinho de uru capoeira se alimentando ali. Cara, que cena fantástica do uru capoeira. olha uma tovaca bem tardezinha já quase escurecendo e uma tovaca ali também se alimentando exatamente nesse mesmo local. Esse ponto aí vai ser um ponto específico de aves, viu? Mas, porém, olha lá, um rato, ratinho do mato passando por ali e aí temos o primeiro felino de dia. Um gato do mato pequeno. se tem muita aves ali ele com certeza vai passar ali também, viu? Durante o dia. E olha que registro incrível do tatu de rabo mole. Muito preciso esse registro. Ele parece ser pré-histórico, né? Esse animal. Olha, farejando. E ali mais um gato do mato. Olha que registro incrível. Um macho. Nossa, vamos repetir. Pera aí. Olha. Você percebe que não faz barulho nas folhas? Cara, que animal fantástico. Nosso primeiro felino. Então, pessoal, conferência finalizada, viveiro da Mata Atlântica. Vários bichinhos passaram aí no primeiro mês. Então, possibilidade aí de resultados futuros bem positivo, viu? Não se esqueça, se inscreva lá no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda demais o projeto Aventura Animal. Abraço, galera! Tchau, 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 tchau! E aí, gente, coisa boa, né? A gente vê os animaizinhos dentro da mata, né? Bom demais da conta. Gostaria de agradecer a audiência de vocês até o final do programa, desejando a vocês felicitações e que Deus esteja no coração de vocês tocando imensamente que o Manto Sagrado Nossa Senhora esteja cobrindo toda a sua casa e toda a sua família da melhor forma possível e desejando também você seja uma pessoa boa e sagrada diante de Deus, que Ele olhe para você e fale assim, ó, aquele ali é bom, aquele dali eu vou levar embora para a minha casa. Então, Jesus Cristo fica feliz demais em ver que você é uma pessoa digna, boa e que está ajudando o próximo e a gente precisa fazer disso, seguir o último mandamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros assim como eu os amei. Infelizmente, ou felizmente, Jesus Cristo entregou a cruz para nos livrar dos nossos pecados e a gente tem que honrar esse sacrifício que Ele fez para a gente. Então, a gente tem que seguir os passos dos discípulos de Jesus, né? Dos apóstolos de Jesus que espalharam a palavra dEle pelo resto do mundo e que fizeram com que a história de Jesus Cristo e que tudo fosse espalhado e que os ensinamentos chegassem até hoje. Dois mil séculos, a gente está em 2024, olha só a quantidade de anos que isso tudo evoluiu. A Bíblia Sagrada nos guiando nos piores momentos da nossa vida sem usá-la para coisa ruim como algumas pessoas usam como... Enfim, não vou entrar nesse mérito não até porque eu não sou especialista nisso. Mas, enfim, gostaria de agradecer a audiência de vocês e desejar o seu dia, que a sua semana seja abençoada. Não conseguiu assistir todo o programa? Dá um pulinho lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. Entra lá, curte, comenta, compartilha, manda para o planeta. Esse programa é gostoso demais, espero que você chegue lá para os Estados Unidos, Canadá, Rússia, para tudo que é lugar que você pode imaginar. Tem que chegar essa mensagem bonita que a gente passa para vocês, tá bom? Gente, fique com Deus e tchau, tchau. E aí Abertura